É pessoal, estamos chegando aqui, vamos ver como é que tá o áudio, deixa eu entrar aqui também no canal do YouTube pra dar aquela conferida, ver se tá tudo ok, cara, bom, tem coisinha pra falar hoje aqui, mas o mais interessante é que eu encontrei realmente um clone do Creed Aventus pra quem procura aquelas versões antigas, mais esfumaçadas, mais smokes do Creed Aventus é realmente fabuloso, tô usando agora, vou mostrar pra vocês que perfume é esse, deixa eu entrar aqui só no canal vamos ver se já tá tudo ok, isso, beleza, tá tudo ótimo, gente, já anotei aqui também que... se eu consigo fixar esse comentário aqui, deixa eu dar uma olhada, isso, fixar mensagem bom, eu deixei o link aí pra vocês, fixado na aba dos comentários pra que você possa já saber que perfume é, não tem enrolação aqui, aqui é tiro, porrada e bomba o negócio é o seguinte, primeiro bem-vindos, tá, muito obrigado pela audiência de vocês toda sexta-feira a gente procura fazer uma live aqui a partir das 18 horas e 20 minutos trazendo algum assunto relacionado à perfumaria e a galera já tá acostumada, você vê que o pessoal já tá chegando por aqui deixa eu ver quem tá chegando, quem tiver chegando, se puder deixar o like, eu agradeço bastante e por que o tema da live hoje é sobre ter encontrado um perfume muito parecido com o Creed Aventus com esse toque bem esfumaçado porque nós temos vários clones do Creed Aventus no mercado nacionais, importados, perfumaria árabe, enfim tem um monte de perfumes aí que imitam o Creed Aventus mas poucos conseguem trazer aquela inspiração nos betcodes mais antigos do Creed Aventus ali de 2010, 2011, 2012, né nós tínhamos o Club Denui Intense Man de Armaf que era o mais esfumaçado de todos, depois acabou perdendo bastante da potência a versão parfum não conseguiu trazer aquela mesma essência da bétula com patchouli, aquela carga bem esfumaçada do Creed Aventus e eu tenho uma fragrância aqui não, tá desse lado eu tenho uma fragrância aqui pra mostrar pra vocês que é o mais smoke, o mais esfumaçado entre todos os clones do Creed Aventus que eu já conheci então é realmente focado naquela galera que sente falta daquele lado bem bétula, bem smoke do Creed Aventus e que agora vai ter a possibilidade de conhecer de comprar, de adquirir e tudo mais deixa eu ver quem tá chegando por aqui vai deixando o like aí meu povo o Maurício Rezende, a Kátia Zerbinati a Thalita tá por aqui também Thalita Padanochi a Nátaly Moraes, a Priscila Perfumes beijo pra ela, o Gabriel Melo o Zé Todin, Elisete Carneiro o Andrigo Ataíde também o Moisés Bernardino José Regis tá por aqui o Rangel Rodrigues o Mauro Faça tá por aqui também o Jota Garcia o Isaías Sampaio o Enslin Lima o Tiago Sancássios também o Tadeu Fernandes o Rangel, o René Lima o Matheus, o Malbec o Souza, o Raul o Jota Garcia o Elio Mar o Marcelo também tá por aqui o Raul Batiston o Everton Nascimento Jefferson Pereira Cadu Gabriel Miller uma galera já tá por aqui, tá bom? eu vou mandando sempre alô pra vocês aqui deixa eu falar primeiro dessa fragrância então que só tem um ponto negativo tem um ponto negativo? tem sempre tem que ter mas não é uma coisa assim, pô extremamente irrelevante, vai a fragrância é essa daqui Espíritos de Buruj Parfums é o que vocês estão vendo aqui mesmo todo espelhado sabe o que isso aqui me lembra? eu não sei se vocês assistiram aquele filme Stallone Cobra de Silvestre Silvestre Stallone isso o Stallone Cobra ele usava um óculos espelhado era um óculos escuro mas espelhado igualzinho isso daqui você consegue ver o interior do frasco o líquido mas ele é todo espelhado então é muito legal muito bonito e aqui a gente tem o ponto negativo dele porque o frasco tem 85ml só que é um perfume em concentração ou de parfum ele vem aqui nessa caixa é estilo perfumaria de nicho tá bom gente? olha só que coisa mais linda muito legal quando você abre aqui já tem a apresentação de Buruj ou de Parfum olha só muito legal e ainda tem essa essa proteção vai essa contra caixa vem aqui a frente você coloca dentro aqui atrás tem umas informações e a gente tá falando de perfumaria árabe é uma empresa de perfumaria árabe só que produz as fragrâncias na França certo? então são matérias-primas selecionadas de altíssima qualidade mas altíssima qualidade mesmo pessoal olha eu conheço muito o clone do Creed Aventus já falei de muitos aqui no canal já trouxe muitas coisas relacionadas ao Creed Aventus pra vocês mas esse daqui ele apresenta uma qualidade superior de ingredientes de matérias-primas é eu acho que o preço é R$3,99 lá no site da The King of Tester por isso que eu deixei o link fixado aí nos comentários tá? você vai direto lá pro site e o cupom de desconto é JB2021 não deixei escrito o cupom mas é JB2021 te dá eu não sei se 3 ou 5% cara esse perfume fixa o dia todo na pele sossegado sabe se você borrifar às 7 horas da manhã pra ir trabalhar você vai chegar em casa aí 7, 8 da noite com perfume tranquilamente na pele na roupa na roupa então ele fica por dias então é tipo de fragrância fresca com acordes amadeirados muito intensos só que com versatilidade borrifando dosando as borrifadas cara você pode usar isso aqui todos os dias eu vou borrifar aqui pra vocês verem de pertinho olha aí olha é borrifador gente nível muito próximo dos borrifadores de Christian Dior ó você vai dosando você dosa certinho ó pouquinho médio e muito tá vendo é fabuloso perfumaria de luxo cara então quando você pensar num Creed Aventus que você quer aquela saída fresca cítrica aqui tem um acorde frutado que faz você pensar em abacaxi eu não consigo sentir com aquela precisão do Creed Aventus a nota de abacaxi porém tem uma sensação cítrica revigorante suculenta que faz você pensar numa combinação que envolve uma maçã verde com bergamota com um pouquinho de limão e talvez um abacaxi é mais ou menos isso tá e na sequência cara ele já parte pra acordes de patchouli de bétula base almiscarada com ambroxan é uma fragrância clone do Creed Aventus clone do Creed Aventus porém com essa pegada bem esfumaçada que hoje em dia nem o Creed Aventus tem eu tenho dois frascos aqui da versão comemorativa de 10 anos do Creed Aventus ele foi lançado em 2010 em 2020 2021 eles lançaram uma edição comemorativa dos 10 anos eu pensei que seria bem esfumaçado bem idêntico aos betcodes de 2010 mas não ele continua bem frutado aqui é o smoke aqui é tipo Club Denui Intense do ano do lançamento só que com muito mais qualidade e sem aquele limão azedo que tá presente no Club Denui Intense aqui é tudo muito mais harmonioso o trabalho é muito mais cheio de esmero sem arestas qualidade né gente matérias primas de qualidade fazem a diferença então se você quer algo que se aproxime muito do Creed Aventus de 2010 2011 2012 é esse daqui Buruj Spiritus lindo do frasco né então a única coisa ruim é que é 85ml tá bom realmente dá pra entender 85ml é um negócio meio tinha que ser 100 logo né mas enfim fizeram o frasco de 85ml não precisa borrifar do jeito que eu borrifei aqui não sério gente 3, 4 borrifadas tá tranquilo você vai ter perfume pro dia todo e só se você quiser aparecer bastante mesmo que as pessoas te notem aí você borrifa mais ah mais uma coisa se você quiser usar essa fragrância na balada pode tranquilamente só que ele não tem essa pegada oriental doce quente de perfumes que normalmente a galera gosta de usar na balada né ele não tem doçura ele é um perfume amadeirato ele é um perfume bem viril bem masculino então dá pra usar na balada sem problema nenhum inclusive eu usei ele cara num jantar aqui a noite sabe aquele jantar meio balado o pessoal alugou aqui um clubinho e tudo mais fez um jantar lá me convidaram eu fui usando essa fragrância e aí eu dei 8 ou 10 borrifadas aí eu sentei o dedo no borrifador não tive dó não gente a noite o bicho faz sucesso não tem quem não pergunta pra você melhor que o La Venture de Oramai que tem mais qualidade e melhor que o Club de Nuit Intense Man eu acho que ele tá ali no nível do Club de Nuit Intense Parfum mas eu acho a saída dele mais natural que o Club de Nuit Intense Parfum então é legal é legal a única coisa assim 85ml e obviamente eu tenho que falar do preço porque ele não é baratinho baratinho 399 só que vale cara vale mesmo olha é difícil eu chegar aqui vocês sabem disso eu não sou muito de ficar indicando perfume muito caro falar assim pô esse aqui vale pra caramba tal esse vale cara vale 400 mangos tranquilamente o bicho é bruto e a qualidade é surreal mas tem que gostar do abacaxi esfumaçado lá creed avent vocês sabem disso né não preciso ficar falando pra comprar o link tá fixado aí nos comentários direto no site The King of Tester eu esqueci de colocar o cupom de desconto mas tem o cupom JB2021 eu fixei aí pra vocês quem mais tá chegando aqui o Juninho Josemar o William Merlin falou assim JB eu comprei o Hair Carbon foi semana passada que eu falei dele né que espetáculo de fragrância o Hair Carbon é clone do Tom Ford é ai meu Deus ombre leather ombre leather Tom Ford então perfume couro o Hair Carbon é fantástico é fabuloso só que não tá no tempo de usar essa fragrância né o William sabe disso ele é bem perfume couro olha o Daniel Gomes 34 meses no clube dos canais cara aô povo cheiroso hoje eu consegui chegar no horário grande abraço pra vocês valeu Daniel eu tô falando até um pouquinho mais baixo porque esse microfone tem uma captação meio ardida então se falar muito alto estoura aí o áudio tá por isso que eu tô não tô com gripe não tô desanimado nem nada eu não quero explodir o áudio explodir o ouvido de vocês Daniel grande abraço muito obrigado pela sua pela sua força por estar sempre aí olha o Luiz Jordão chegando aqui cara fala JB o mito o monstro a lenda a besta enjaulada isso aqui quem fala é o André Renin né ele fala do Cristiano Ronaldo a besta enjaulada um abração pra você Luiz Jordão meu grande amigo grande parceiro muito obrigado pelo like por estar acompanhando eu não sei se o Luiz você já conheceu esses espíritos aqui de Buruj se você não conheceu você tem que conhecer Luiz esse é o esfumaçado o clone esfumaçado do Creed Aventus é o melhor cara Oi Júnior o Insurrection to Wild vale a pena? vale bastante a pena Renato Marques tá perguntando o Insurrection to Wild é inspirado no Pure Havani e é o melhor de todos cara é o perfume mais parecido com o Pure Havani e o que passa muita qualidade assim naquele lance de tabaco mel aquelas notas adocicadas eu gosto pra caramba o Luiz respondeu aqui ele falou também achei isso Júnior pra mim hoje os dois melhores clones do Creed Aventus que empatou com o Aura Mai eu até comentei com o pessoal aqui eu acho que a galera vai ficar até meio empolgada o Luiz eu falei cara eu acho que ele é melhor que o Aura Mai porque não tem né o Luiz tem uma coleção gigantesca ele conhece todos os clones do Creed Aventus hoje em dia não tem mais um que se inspira naquela bétula com patchouli terroso esfumaçado do Creed Aventus lá de 2010 2011 2012 os que mais se aproximam o Club Denouin tem esse parfum o La Venture Intense que conseguem trazer algo nesse sentido mas as matérias-primas utilizadas aqui no Espíritos fazem a diferença na minha opinião realmente cara você tem aqui o lance de perfumaria de nicho a qualidade é muito elevada qualidade muito alta uma pena que é 85ml mas o fato dele ser o de parfum e dele fixar e projetar muito cara faz dele assim um perfume pra você usar de dia de noite pra você usar na balada pra você usar no trabalho o bicho é bruto e é smoke smoke cara não tem o que falar legal Luiz muito obrigado aí pelo comentário deixa eu ver aqui ah aqui ó o Luiz falou de um que eu não comentei ainda mas eu já tô fazendo todos os testes que é o Perlador o Perlador também dessa empresa Boruj ele é muito parecido com o Carlyle de Parfums de Marley mano que coisa maravilhosa então se você quiser um perfume romântico Perlador né ele traz essa aura mais pegadora essa coisa mais sexy acho que falta um tantico de desempenho não acho que ele tem um desempenho por exemplo tão alto quanto o Espíritos e isso é até interessante porque o Perlador na teoria ele teria uma base mais quente uma coisa pra levar ele mais adiante na minha pele o Espíritos tem um desempenho um pouco melhor mas é fantástico ele cara ele lembra muito eu acho que ele lembra aí uns 80 85% o Carlyle Parfums de Marley então é muito legal e é uma fragrância por exemplo eu acho que o Luiz tem o Carlyle eu tenho só a Decante aqui eu não tenho frasco acho que é o único que falta na minha coleção de Parfums de Marley é o Carlyle que é um dos mais elogiados inclusive deixa eu ver quem mais aqui boa noite JB por sua indicação adquiriu Cedra Boase de Mancera aí Jorge aí você tá na elite aí você já não tá mais conversando aqui com o JB com a galera aí você já foi pra outra prateleira você tá na segunda prateleira dos tops tá Mancera Montale e alguns outros perfumes e nicho Parfums aí daqui a pouquinho você já tá lá no topo na hora que você entrar aí meu amigo em Zerjof na hora que você entrar aí em Roja aí aí a coisa vai complicar pro teu lado porque daí você vai gostar tanto e o dinheiro vai tudo nisso cara o Luiz falou aqui Carlyle é surreal mesmo um dos mais tops de Parfums de Marley pegada de nicho bem exclusiva e até desafiador é concordo contigo eu acho que ele ele tem uma dose de desafio porque é como se fosse um leiton exclusif né sabe quando você transforma um perfume bem comercial em algo que tem um punch a mais acho que o Carlyle vai meio nessa nessa vibe mas ele é muito top cara que perfume top você é louco JB você não é bom você é ótimo Ávila você tinha que falar assim JB você é ridículo tem um locutor lá que fala isso o Lebron James faz cesta de três lá no meio da quadra ele fala Lebron você é ridículo o cara que vem do cara fala que o cara é top mas o ridículo dele é um elogio né as avessas Silvio Paesleme aqui dando risada também faz resenha do Calvin Kleinman o Ávila Oliveira pediu gente vai deixando o like tá falar nisso hein o Luiz acho que deve tá por aí ô Luiz o YouTube quer falir os canais de perfumaria porque só isso explica eu não sei o que tá acontecendo eu não sei se a galera tá de férias se o pessoal tá na praia se o pessoal tá pensando no carnaval eu sei que o YouTube não tá entregando muito conteúdo aí não o negócio o cara tá apertando a gente aqui JB sobre o Mysterials de Buruj conhece? rapaz eu tô com ele aqui eu falei dele na live mas eu não tô lembrando agora porque eu peguei o Spiritus peguei o que lembra o Tom Ford o de Wood que não é o Mysterials e agora também tô vendo lá o do Carlyle eu ainda não cheguei nesse teste grande aí pra poder falar pra galera tá mas olha Buruj é top cara não tem perfume ruim não não tem ó o Luiz deixou 50 reais no Superchat não agora o YouTube acaba o Luiz tirou 50 reais do bolso e deu pra alguém isso é o maior milagre que eu já vi na Galáxia esse bicho tem um escorpião no bolso ninguém tira nada dele o menino é terrível ó lá beijos pra você JB tamo junto sempre gratidão por toda amizade não esqueçam do like galera manja demais monstro sagrado valeu valeu e vai sair dando risada JB a pizza tá garantida o Malbec o Durk a pizza olha não sei rapaz parece que 50 não compra mais pizza o Brasil tá perdido como diria Gil do Vigor o Brasil tá lascado nossa certeza que era pra mandar 5 reais e foi errado ó o Daniel ó o Daniel eu acho que você tá certo viu Luiz depois eu te devolvo 45 reais vocês se lembram de uma vez que a gente tava fazendo uma live aqui e eu não lembro quanto que o cara deu cara eu acho que o cara deu 500 paus se não me falha a memória eu falei esse cara deu o dinheiro errado cara não é possível o cara entrar numa live dá 500 aí eu falei pra ele olha se você acertou eu agradeço mas se você errou manda um e-mail pra mim lá pô terminei a live já tava o e-mail lá ô JBO mandei errado mesmo aí eu devolvi pra ele a grana essa foi demais acho que foi ó o Daniel lembra certinho foi 500 reais eu devolvi eu acho que eu devolvi 450 eu até falei ó você quer os 500 não precisa de dinheiro não aí não 450 tá bom aí eu fiz um pix pra ele e o duro que eu me ferrei porque assim sabe o que aconteceu a galera dá o superchat aqui ele não cai na hora aparece aí e tal mas ele vai só no outro mês no mês seguinte que ele vai aparecer então na realidade eu demorei um mês pra ver um dinheiro que é dividido com o youtube eu tive que pagar minha parte pro youtube lá e ainda devolvi 450 contas eu ganhei um pouquinho claro mas acho que eu ganhei uns 31 daquilo lá o resto o youtube mordeu júnior conhece o perfume aegis pô esse eu não tô lembrando não leandro marques não tô lembrando eu vi o rafs aqui também cadê aqui ó rafs le parfum salve jb boa noite meu amigo grande abraço pra você cara manda ver nos conteúdos aí ele tem canal no youtube gente ele tem canal de perfumaria segue ele lá depois tá nossa mas tá vocês não tem noção que tá exalando espíritos aqui de buruj vocês não tem noção e é assim cara ele exala e ele exala creed aventus smoke é muito gostoso cara muito bom que perfume top e não tem eu não sei se alguém já sentiu isso é não é uma coisa que eu sinto com frequência não mas às vezes acontece de eu pegar perfumes que lembram o creed aventus e eu sentir alguma coisa meio mei borrachada uma espécie de uma borracha meio queimada em contratipos do creed aventus lógico alguns apresentam mais outros apresentam menos outros assim de uma maneira tão sutil que quase não se percebe eu não sei se alguém aí já sentiu mas às vezes acontece você sentiu uma coisa que é um esfumaçado de fruta com um acorde terroso do creed aventus que é simulado por contratipos do creed aventus e que dá uma sensação meio de borracha queimada às vezes acontece e aqui não acontece esse daqui ele traz exatamente a mesma sensação do creed aventus por quê? por causa da qualidade das matérias-primas os caras não economizaram na qualidade eu não posso falar que se ele custasse mais de 400 reais estaria bem pago não quanto menos melhor mas ele vale os 400 contos o Luiz falou do relógio cara hoje eu estou de Tecnos relógio bem basicão mesmo só que é um Anadigi ele é um relógio que tem analógico e digital gosto pra caramba dele muito legal tem cronômetro deixa eu ver aqui nossa olha o Rodrigo Costa cara o Rodrigo foi picado pelo bichinho da perfumaria ele escreve assim obrigado JB depois que eu descobri seu canal quase me separei e já passei de 50 perfumes e o legal é que ele ainda me agradece o cara quase ficou solteiro já gastou o que não tinha e ainda fala valeu JB só que ele colocou uma caretinha de palhaço aqui meu Deus do céu você sabe que é assim é que eu não tenho um perfume bem baratinho aqui senão eu ia fazer uma brincadeira depois eu vou fazer um Reels vou fazer um Reels pensei numa brincadeira por causa disso quem fala aqui bora agir JB já comecei o ano gastando seu miserável culpa sua é o Marbleson opa faz tempo que você não aparece aqui Marbleson um abraço pra você cara a Ana Ana Aranha falou assim borracha queimada é o Bulgari Black não, esse é total esse é bem borracha queimada mas é engraçado eu gosto do Bulgari Black não o Bulgari Men in Black tá gente o Men in Black aí é outro perfume nada a ver o Bulgari Black é um perfume bem antigo que é redondinho ele já tem a roda dele já é um pneuzinho emborrachadinho assim com um vidro bem achatadinho redondo e ele tem cheiro de borracha queimada com baunilha mas eu gosto cara eu gosto é tipo o Portinari do Boticário meio que foi inspirado no Bulgari Black só que Portinari hoje quase que não existe você paga e não tem perfume é legal você faz você compra o Portinari do Boticário você faz uma doação pro Boticário você não tem perfume nem pra 10 minutos que loucura eu pulei um superchat alguém falou aí acho que não deixa eu ver só se eu não vi por isso que eu peguei até o celular aqui ó o Luiz Jordão dando mais 5 reais JB em abril eu vou pra Birigui fica perto de Palmital poderíamos gravar uns dois vídeos juntos se chegar aí a 600 likes será que a galera aprova? Birigui não ele fica é longe daqui mas dá pra passar por aqui pra ir Birigui Aracatuba aquela região eu conheço bem Birigui é a capital do calçado é Birigui é topíssimo é uma região rica ali porque Aracatuba é a capital do boi e Birigui é a capital do sapato aqui no interior de São Paulo e você fez uma propaganda dessa por 5 reais é um vagabundo é que ele deu 50 senão eu ia bloquear ele aqui já é não é tão longe não mas dá pra gente marcar sim Luiz então vai deixando o like aí meu povo vai deixando o like daqui a pouco chega em 600 likes olha lá o Luiz falando pulou meu superchat cara eu não tô achando o seu superchat onde que tá isso não tá aqui pô desculpa mesmo não vi não apareceu aqui pra mim não o Daniel até falou Birigui é terra da Sacrato é provavelmente ele vai lá em algum evento da Sacrato eu acho que é isso deixa eu ver o Otávio Moraes falou água de chuchu deve ser o Portinari né que eu tava falando agora ó o Samuel falou assim Spiritus Not Only ou Supremacy Silver no quesito mais perfume olha o Samuel pra mim ele é empatado com o Not Only Intense do Supremacy Silver o Spiritus ganha ganha só que como o Supremacy Not Only Intense não é exatamente só Creed Aventus ele tem Rassivar também ali no meio ele é mais musgoso eu não acho que os dois competem então os dois estão no mesmo nível de qualidade agora o Supremacy Silver perde perde com certeza olha Isabela Quirino beijo pra ela falou cheguei atrasada mas chegou isso que importa deixa eu ver meu superchat de 5 reais chegou aí o Daniel perguntou olha eu vi Daniel a sua pergunta aqui de de membro eu não sei se foi ali que você deixou 5 reais tomara que seja eu não vi aqui de vez em quando eu peço desculpas até a vocês de vez em quando não aparece não aparece não sei aparece com uma pergunta normal deve ser algum bug aqui tem hora que não aparece aô Goiás o Rodolfo Nascimento falou aqui sobrinho falou que tamo junto JB hoje como é que é o perfume de hoje é o racivar hoje ele tá burguês tamo junto JB abraço sempre ligado Diego 1989 deixa eu ver o Guilherme Simões deixou 5 reais no superchat falou já provou algum Arige War and Peace 2 foi o melhor perfume que senti infelizmente não conheço vocês verem o tamanho da perfumaria gente eu tenho uma coleção gigante aqui frasco de perfume que não acaba mais mas olha se eu multiplicasse por 10 a coleção que eu tenho aqui ainda assim não conheceria tudo esse é um exemplo não conheço infelizmente alguém perguntou aqui o Alan falou o Junior o Mid se parece mesmo com o Naxos se parece muito com o Naxos cara muito 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 parecido obviamente não é a mesma naturalidade mas você tem que entender que está pagando aí na casa de 160 170 reais inspirado num perfume de 2 mil reais que é o Naxos tabaco com mel aquele perfume é sensacional vai no Mid além de tudo é uma bomba Silvio Paes Leme JB o Intense Ultramarine lembra algum perfume que você acha dele tem boa performance aliás perdão é o Incense Ultramarine na verdade é Ultramarine Incense eu tenho que falar de vez em quando assim meio certinho porque o pessoal pega no meu pé aí cara esse é um excelente perfume eu diria pra você que não ele não parece nenhum outro ele é bem específico mas eu vou tentar fazer só uma referência tipo se você gosta de um pode gostar do outro se você gosta do Kenzo Prome tradicional aquela pegada oceânica amadeirada meio verde maresia a tendência é que você goste do Ultramarine Ancense muito bom perfume e o melhor de tudo ele não é caro e ele tem um desempenho fenomenal entre os perfumes aquáticos amadeirados é um dos importados que mais tem poder de fixação o Ancense Ultramarine é topíssimo boa tarde JB La Venture Intense compensa? compensa não tem o que falar fantástico é na vibe do Creed Aventus espíritos essa vibe de fragrâncias parece que também é difícil de achar o La Venture Intense mas se achar vale a pena lógico que vale JB conhece aquele nacional perfume Roach Roach King de Roach 66 cara eu conheci alguns perfumes dessa linha eu não sei se o King eu conheci teve uma época que eles mandaram três fragrâncias pra mim aqui eu cheguei a falar de um deles no canal eu até falei ele tem um couro meio frutadinho vai mais ou menos no estilo tipo ombre leather fresh bem mais refrescante assim não é tão couro daquele jeito mas eu cheguei a conhecer alguns esse especificamente eu não me lembro se tiver aqui em casa uma hora eu pego aqui pra poder fazer uma resenha um top alguma coisa assim ah também tem uma boa notícia pra falar pra vocês o Fábio Condé tá preparando alguns lançamentos da Condé Parfum e vai enviar aqui pro canal JB eu vou estar comentando com vocês tá em breve eu sei que a galera a galera mais antiga da perfumaria que acompanha canais de perfumes há bastante tempo gosta muito do Fábio Condé é um cara que faz parte da história dos youtubers de perfumaria hoje ele não grava mais resenhas mas ele tem uma marca própria de perfumes a Condé Parfum perfumaria indie né perfumaria de nicho nacional qualidade brutal e eu vou estar falando pra vocês aqui os próximos lançamentos deles tá Ávila Oliveira muito obrigado pelos 5 reais no superchat Juninho José Marta por aqui também Júnior Barreiros você vai postar vídeo falando sobre o Femme de Paco Rabanne olha eu tenho dois frascos dele aqui pra você ter uma ideia é interessante porque Paco Rabanne enviou pra mim um e o pessoal da The King of Tester mandou um outro e eu até falei Bárbara fala dele primeiro eu queria que minha filha falasse porque ela tá usando direto é um perfume gostoso assim pra usar direto não tem nada de diferentão mas ele agrada o Femme de Paco Rabanne é perfume pra você começar na perfumaria importada pô eu quero um que agrada todo mundo pode ir no Femme ao Robozinho Feminino de Paco Rabanne e em breve eu faço resenha vou falar dele sim com certeza Fabiano Costa ah deixa eu colocar aqui o Anderson Auguste tava aqui bloqueado mas apareceu assim Anderson Auguste Júnior Barreiros você fede às vezes aparecem uns comentários assim é que eu dei só meu saco pra você cheirar por isso que você ficou com essa impressão o Fabiano Costa falou JB manda uma opção do Elysium não sendo o da Valentino Viegas tem o muito bom da Parfum a Parfum tem o muito bom é o El Senhor muito bom muito parecido não tem um grande poder de fixação mas ele é mais leve ele é mais cítrico assim que o da Valentino Viegas tá bom JB salva o amigo por favor é o Stantiaque ou Lemon Vanilla ah aqui eu fico com o Lemon Vanilla inclusive eu vou fazer um vídeo amanhã ou depois de alguns perfumes frescos que você pode usar no calor intenso mas você pode usar por exemplo também à noite numa baladinha no barzinho e vai entrar o Lemon Vanilla cara ele é demais eu ficaria com ele deixa eu ver quem mais Marcelo Augusto JB você podia fazer um quadro reagindo à coleção de perfumes dos inscritos boa ideia Ebert Andrade Júnior com esses lançamentos de contratipos do Aventus o New Aventus ficou pra trás cara ele ele não fica pra trás com relação aos nacionais não fica realmente ele é muito bom muito parecido eu não descartaria ele jamais mas com relação aos importados por exemplo o New Aventus quando comparado ao Buruj aqui o Espiritus ele perde cara e aí não perde de pouco não é meio que goleada tá apesar de eu gostar muito vocês sabem que eu gosto do New Aventus eu gosto da In The Box mas a gente tem que falar real esse daqui é muito mais parecido muito mais perfume gente vai deixando o like aí tá bom deixa eu ver hum o Daniel falou fede racivar Aventus e roja parfum fede muito mesmo o Daniel falou quero feder desse jeito a Isabela falou inveja é osso sempre tem Isabela sempre tem isso aí é natural né o Rafael Vicentiner sobre nome diferente deixou 10 reais e 90 de superchat nem deixou pergunta só pra comemorar cara muito obrigado o Alexandre falou aquele Natura Essencial Wood é péssimo uma bomba que afasta todos com uma borrifada Alexandre eu não posso discordar de você com relação a ser um perfume bombástico isso não tem o que falar mas como todo perfume muito potente aqueles perfumes que dominam muito o ambiente ele vai sempre dividir opiniões o Essencial Wood tem essa pegada quer ver um outro que acontece o Malbec Signature do Boticário que é outra bomba atômica tem gente que ama tem gente que fala só tem cheiro de cravo parece quentão nada substitui a sua experiência pessoal com o perfume não deu certo cara não é porque todo mundo gosta fala bem que você tem que ter a gente tem que usar aquilo que gosta Homem Sagaz é muito bom só que dura pouco Matheus Santoro eu tenho uma boa fixação com o Sagaz ele realmente não projeta muito não é um perfume que aparece não mas fixação ele chega em umas 7 8 horas na minha pele vai bem eu tenho uma pele boa pra perfumaria vocês veem até né até hoje depois de velho mais de 40 anos eu tô com cravo tem espinha tem não sei o que porque minha pele é muito oleosa cara e ela segura muito perfume então eu graças a Deus não tenho problema não tudo em mim fixa muito o Antônio Torres falou JB o Alton Magnes cadê o Alton Magnes da In The Box você não acha que ele seja parecido com o Dior Sauvage ah não acho não acho não não acho não viu Antônio ele é um perfume couro né cara o Sauvage não chega você quer ver um que da In The Box que eu acho que vai num caminho assim não é que parece não vai num caminho que possa assim você gosta de um gosta do outro é o Omni não não é o Omni Optimum como é que é meu Deus do céu origine um e o outro ei caceta se eu ficar esperando o pessoal me salva aqui mas eu vou eu vou entrar no site aqui vez em quando eu tenho esses lapsos lapso de memória quando você perde um pouquinho da memória não é isso Match of Senses os masculinos origine um Omni A4 esse daqui olha lá já me ajudaram o Rubens esse daqui o Omni A4 ele tem uma pegada frutada e tem um Ambroxan de fundo então normalmente quem gosta do Sovage tem muita chance de gostar dele mas você tem que ver aqui que ele vai muito além não é desafiador mas ele vai bem além daquilo que é a proposta do George Sovage porque ele tem bebida alcoólica ele tem uma coisinha diferente aqui quer ver? deixa eu pegar a pirâmide olfativa dele aqui só pra te falar ele tem bergamota cardamomo pimenta grapefruits tá vendo? tudo isso vai bem na direção ali do Sovage só que aí ele entra com uma resininha de elemi que deixa ele um pouquinho resinoso e aí ele muda cara porque tem uma nota de whisky só que é uma nota de whisky camuflada tá? não é aquele whisky que aparece muito tipo se Edmund prevê que a nota de whisky é poderosa não serve pra dar aquele ar meio libidinoso meio narcótico ali no meio só que com lavanda violeta aí no fundo patchouli sândalo cara é muito bom e como o Amber Grease que é um Ambroxan de muita qualidade é usado aqui no Omnia 4 faz você pensar no Dior Sauvage dá pra ter os dois tranquilamente os dois tem cheiros distintos mas eu acho que a chance de quem gosta de um gostar do outro é grande ele é bem frutado também eu gosto muito cara o Omnia 4 sensacional dá pra usar todo dia e tudo deixa eu ver quem mais o que eu acho do Kayak Urb olha Felipe Honorato eu gosto de todos os perfumes da minha Kayak não tenho problema com Kayak eu sei que a galera zoa pra caramba com Kayak biografia perfume de todo mundo de vez em quando me deparo no Tik Tok tem gente que fala que cheio de pobre aí é um Kayak eu gosto gosto do Urb gosto do Aventura gosto do Oceano eu gosto dessas fragrâncias o único que não encaixou muito na minha pele foi um que já foi descontinuado era um Kayak gelado até esqueci o nome dele lá que tinha inspiração no gelo mas ele não durava nada na minha pele aí eu não curti não mas no geral eu gosto o Urb é um que eu indico o Aventura que é um perfume super antigo eu indico pra caramba ele é super refrescante não tem problema não até a biografia tradicional vocês lembram gente pessoal nos anos 90 todo mundo queria ter uma biografia era um perfume que todo mundo usava de dia e de noite na balada no trabalho e tudo mais e todo mundo elogiava nossa que cheiro delicioso aí de repente porque ele fica muito tempo no mercado porque muita gente utiliza ele fica ruim o perfume é excelente não é porque passou o tempo você tem que usar o que gosta eu falo isso sempre é igual o lance de roupa gente e aí não é crítica a nenhum canal muito pelo contrário eu falo de perfumaria eu não dou dicas de perfumes faz assim faz assado não faz isso melhor fazer assim mas na realidade você tá comprando seu perfume você tá pagando seu perfume você faz o que quiser eu vou dar uma dica só aqui é igual sobre canais de moda por exemplo que fala pô camisa polo com aquele polo play grande aqui com número no ombro é brega mas mano se você gosta e quer usar você comprou você vai o que porque fulano falou eu não vou usar mais eu quero que se dane vou usar eu tô de chinelo eu tô de calça jeans camisa polo e chinelo no pé olha aqui olha lá aqui preciso falar que eu tô mentindo aqui chinelão no pé tô preu cara tô nem aí porque eu comprei eu paguei eu quero usar e pronto acabou e todo mundo tem que ser assim agora você tem que entender que na perfumaria às vezes a sua fragrância pode invadir o espaço da outra pessoa de uma maneira que incomode é isso que você tem que evitar ah eu comprei o anilha um parfum vou pegar ônibus e quero dar 20 borrifadas cara você comprou você pagou você pode dar você tem que entender que as pessoas não vão gostar é uma questão tipo de boa convivência sabe é ser um pouquinho educado com as pessoas que estão à volta agora você não pode fazer isso claro que pode comprou pagou você faz o que você quiser quer jogar fora dá quer dar pra alguém na rua que se dane então não vai muito nessa onda de isso aqui pode isso aqui não pode pode só pode tudo cara você comprou pagou pode você já repararam que de vez em quando aparece uns tiozão da lancha andando com as meninas assim em lancha em iate e tal o cara tá de bermuda de qualquer jeito tá com a barriga desse tamanho um óculos tudo torto na cara mas o cara é bilionário você vai falar pra um cara daquele ó isso aqui não pode ele vai olhar pra você e falar assim ó meu menino primeiro você consegue um jeito de ser chamado pra uma festa que eu vou depois você vai falar o que eu posso usar o que eu não posso vai te danar normalmente é assim quem quer fazer muito coisas pros outros verem é que quer passar uma imagem que não é a verdade então você quer passar uma imagem que não é você que você não é muito seguro daquilo que você é quando você ganha segurança você explode quer que se dane tudo não tá nem aí deixa eu ver quem mais aqui JB Ferrari Black vale a pena usar? Elton Lopes cara o Ferrari Black ele vale a pena se você pagar até 120 reais 110 120 reais só é um cheiro gostoso todo mundo gosta fácil de agradar mas tem gente que paga 500 paus no Ferrari Black tem gente tem tem gente que não compra na internet só compra em loja física e em loja física o Ferrari Black é 500 paus se você tiver louco a esse ponto rasgando o dinheiro tudo bem agora quer economizar compra baratinho 90 100 110 reais beleza você gosta do cheiro tudo bem porque ele não fixa nada esse é o problema entendeu? duas horas de fixação quem mais aqui? ó quem ficar flodando aqui eu vou bloquear hein deixa eu ver aqui qual lançamento tu tá ansioso pra conhecer atualmente? cara o Tiago Sancaços perguntou eu sempre tô muito ansioso pra conhecer Paco Rabanne sempre então é o One Million Royal é esse que eu mais quero conhecer esse ano de todo jeito eu curto pra caramba eu gosto e quero conhecer o Ítalo Brito ó 33 meses como membro muito obrigado meu amigo senhor João Roberto maior das Américas mestre as batalhas da Dani estão top deixa eu informar pra você Ítalo e pra todo mundo que tá aqui vai deixando o like meu povo a batalha de domingo bom a Dani Rosa minha esposa tem um canal de batalhas de perfumes ela só faz isso ela não faz resenha ela pega dois perfumes sai pelas ruas perguntando o que é que o pessoal gosta ó ganha esse ou ganha esse essa semana tem vocês vão comentar agora aqui que vocês acham que vai ganhar depois eu vou comparar lá com o vídeo Blood Chanel contra Armani Code tradicional Blood Chanel de um lado Armani Code do outro o Armani Code um pouco mais oriental um pouco mais aquecido um pouco mais especiado mais romântico Blood Chanel mais versátil chique elegante mais fácil pro uso no dia a dia os dois são muito sofisticados um é mais focado nesse lance do homem poderoso o outro no homem romântico e aí Armani Code ou Blood Chanel quem ganha a batalha se você ainda não se inscreveu é só procurar depois batalhas de perfumes com Dani Rosa você já se inscreve lá domingo três da tarde tem essa batalha eu já sei o resultado não vou poder antecipar pra vocês claro né vamos ver o que a galera tá achando o Thiago acha que é o Blood Chanel o Ítalo falou caramba vai ser encarada do ano mas eu acho que é Blood Chanel o Diego falou Armani Code o Abreu Blood Chanel ganha Ivaldo e Elomar falou que dá Armani Blood Chanel ganha de lavado Malbec falou quem mais aqui o Ebert falou que dá Armani o Daniel também falou que dá Armani caramba tá dando mais Armani o Anderson Blood Chanel Samuel e Rubens Armani que será que vai ganhar cara porque são dois perfumes que principalmente a mulherada ama e a Dani conversa mais com mulheres que com homens o Armani Code a mulherada ama o Blood Chanel a mulherada ama como é que faz alguém falou aqui o Silvio falou que vai dar Armani Code o João Paulo falou que dá Blood Chanel o Daniel falou que dá Armani Code o João Giovanni falou que o Blood Chanel é mais top ele vota nele quem quiser me dar um desses eu aceito o Robson Lima já aproveitou pra dar aquela sapatada é o cara de sapato aqui com a gente alguém falou do Polo Verde do Tizar fazer essa essa batalha eu acho que dá Tizar mas eu gosto mais do Polo o David JB eu ganhei o Natura Essencial Palo Santo fixa muito achei forte me falaram que não cheira muito chique não se é que você me entende concorda? ah eu acho que cara ele é um perfume um pouco difícil ele não é um perfume muito fácil quanto outros da linha Essencial por exemplo entre o Palo Santo e o Essencial Único eu acho que o Essencial Único é uma fragrância mais fácil ele é muito bom a qualidade é muito boa mas ele tem esse nível de desafio sim não é todo mundo que vai gostar agora é sofisticado sim ele é um cheiro elegante ele é mais voltado para quem já conhece de perfumaria já está habituado tem coleção entende? não é muito para quem está começando não porque ele pode ser meio problemático muito obrigado pelos 20 reais aí o Thiago Ricardo deixou 20 reais muito obrigado aqui boa tarde JB lembra do antigo After Sport de Atkinsons eu lembro eu lembro o Agem 92 bem fresco né bem aquela pegada barbearia herbal eu achava muito legal aquele cheiro de pós-barba After Sport Atkinsons tinha muita propaganda né o que eu acho do Stronger With You o Félix pô topzera cara tem que falar esse perfume de Impor Armani é fantástico e a mulherada principalmente gosta bastante porque é um cheirinho docinho quente tem madeiras tem aquela castanha meio caramelizada pô muito bom muito bom mesmo JB o melhor contratipo do Dior Sauvage cara tem o Ventana da Armaf é muito bom Ventana da Armaf o Biografia Assinatura da Natura é bem parecido exatamente um contratipo mas é bem parecido tem eu diria que o da Indebox é muito bom entre os nacionais Indebox Tera Cosméticos tem dois muito bons eu iria nesses tá melhor melhor assim seria o Ventana da Armaf mas é difícil achar deixa eu ver quem mais aqui últimas três perguntas aí vamos encerrar o Everton falou que mandou superchat cadê onde tá Ítalo meu Deus cadê faz a pergunta aí Everton de novo aqui embaixo que eu vou ver não achei seu superchat faz de novo aqui que eu pego eu pego ela tá não precisa mandar superchat não só escreve aqui comprei o Nero olha lá e quando o cheiro borrifador tem cheiro de peixe pudre o Marcos Henrique nossa senhora Barreirão quando vai desapegar do No Limits o Fabiano Massabani nunca Philip Play né cara esse é topzera perfume couro resinoso ou perfumaço perfumaço aqui o Everton JB conhece o Cleve Christian o 10 conheço é o Spice Bomb de nicho muito bom cara porra você é louco esse perfume é fabuloso fabuloso eu tenho ele aqui tá não sei se não estiver vendo aqui eu até pegaria eu tenho ele aqui topzera deixa eu pegar aqui vocês vão ver agora ó tcharam voltei tá aqui dá uma olhadinha nisso aqui isso aqui é nicho isso aqui é primeira prateleira nicho do nicho Cleve Christian X e aqui dentro essa pequena fortuna de 30 ml ó isso aqui esse é o X Cleve Christian isso aqui 30 ml deve tá hoje na casa de uns mil reais acho que mais até uns mil e duzentos reais 30 ml ele abre na minha na minha pele eu sinto um cheiro tipo caneta tinteiro petróleo alguma coisa meio assim asfalto mas depois ele já parte pro picante especiarias quentes e fica uma espécie de Spice Bomb Extreme de nicho então não é idêntico a Spice Bomb Extreme mas é muito poderoso é o poder total em forma de perfume esse é sensacional cara elite da elite elite como diria lá o o influenciador lá como é o nome dele cara tô esquecendo tudo hoje cara esqueci o Vascaíno lá o o o o Fortinho alguém já fala aqui é isso você tá falando elite é isso cara muito muito bom nos anos 90 caiaque tradicional biografia quasar só dava eles né cara é isso mesmo você tem você tem toda razão casimiro casé isso mesmo é o casimiro se usasse isso aqui falaria assim aí esquece né você tá falando elite aqui chegou aqui meu amigo você tá lascado aí o negócio o dinheiro vai embora vai vai rápido JB aqua de parma colônia essenza vale a pena os caras todos toda essa linha colônia de aqua de parma vale a pena isso aí também é é de uma qualidade é de uma naturalidade você sente a fragrância você parece que viaja pra Itália sabe nos pomares nos parques nos bosques nas matas toda aquela áurea italiana tá presente nessas fragrâncias ó Geconias Borges pra quem tá começando uma coleção de perfumes como fazer pra assegurar a qualidade deles eu tava guardando no quarto com a exposição do ar-condicionado ó Geconias muito obrigado pelos 10 reais seguinte é não interessa se você tá no início no meio ou já tem mil perfumes na coleção o trato com as fragrâncias é sempre baseado no quanto mais linear a temperatura estiver melhor deixa ele no guarda-roupa deixa ele num armário deixa ele principalmente num local onde não tem a incidência do sol até mesmo luz artificial em excesso pode fazer mal pras fragrâncias mas a luz solar destrói seu perfume ele quebra as moléculas da fragrância e acaba com tudo não deixa exposto ao sol de maneira nenhuma o lance do ar-condicionado cara se você guardar perfume na geladeira ele dura muito mais tempo então você pode entender que quanto mais fresco o local melhor pro acondicionamento da fragrância agora pô eu vou colocar meu perfume dentro da geladeira você não pode misturar com os alimentos e tudo mais você tem que ter uma geladeira só pra isso não sei se compensa então tente guardar num local onde não não faça tanto calor mas principalmente não tenha muita troca de temperatura exemplo banheiro banheiro é proibido permanentemente proibido se guardar perfumes no banheiro a umidade em excesso a troca de temperatura tá frio aí de repente fica tudo quente tudo cheio de vapor e se estraga o seu perfume então não não convém guardar dentro do banheiro de maneira nenhuma e local com muita umidade também às vezes tem lugar da casa que toda hora tá embolorado os frascos dos perfumes as caixas dos perfumes acabam atraindo esse bolor também tente guardar sempre dentro da caixa eu sei que quem tem coleção muito grande tem essa dificuldade fica com perfume e joga a caixa fora mas a caixa tem sua serventia que é proteger a fragrância da luz da umidade então a caixa é sempre interessante se possível deixe com tampa se você comprou perfume tester sem tampa beleza não tem problema o perfume vai durar também mas com a tampa impede que o oxigênio entre pela válvula porque esse lance da oxidação é a entrada de oxigênio a troca ali dentro do espaço que tá faltando sem volume de perfume com o oxigênio que vem de fora então isso vai fazendo com que seu perfume estrague também eu tenho perfumes em casa com 25 anos e tá belezinha sossegado eu posso uma hora até fazer um vídeo com essas dicas assim mostrar um pouco aqui onde eu guardo tal mas principal fora do banheiro e longe do sol esses dois cara não abra mão disso beleza isso dá pra fazer Thiago Ricardo JB eu gosto de perfumes com tabaco porém não doce pode me dizer algum tabaco mais amadeirado fresco é o Versace The Dreamer D-T-H-E Dreamer de sonho né sonhador algo assim Versace The Dreamer tem o tabaco com lavanda mais pica da perfumaria e não custa caro é perfume que custa barato é perfume que você consegue tranquilo beleza o pessoal lá do site Gardenia Perfumes tem até no Instagram mas tem o site Gardenia Perfumes eles sempre conseguem frascos do Versace The Dreamer porque também não é tão simples conseguir ou então você entra no Instagram manda um direct lá fala o JB falou que você ia conseguir um Versace The Dreamer quanto que é é Gardenia Perfumes depois acessa lá você vai curtir Diego Gomes JB Royal Garden ou Lemon Neroli da Nuanceyelo a Royal Garden aqui não tem jeito aqui sinto muito mas o Royal Garden é mais topzera cara inspirado no Creed Milezima Imperial esse ficou incrível cara Welton Costa JB Trussar de Womo The Red é bastante elogiado mulherada gosta cara ele é elogiado porque ele é um perfume que não tem tanta dificuldade só que ele não apresenta nada de diferente se você conseguir num bom preço tipo o preço ali no máximo preço de The Blend de Zad do Boticário legal ah JB achei o Trussar de por sei lá 350 reais aí tem coisa melhor aí tem coisa que vale mais a pena os perfumes tem qualidade são bons mas é sabe aquele tipo estilo a linha Polo Red de Ralph Lauren você fala pô os caras cobram tudo isso nisso aqui então a linha Polo Blue é bem melhor a linha Polo Polo Verde Polo Colonitense é bem melhor então eu acho que os Trussard eles tem um limite de preço um teto se passou daquilo ah 350 390 aí deixa quieto mas é bom sim no preço certo é muito bom o Ítalo falou JB o Prada Lom tem a mesma pegada sabonetada da linha tem vi uma promoção dele queria saber se compensa compensa muito eu tenho ele aqui ele vai muito na linha do Prada Lom tradicional mesmo beleza talvez um pouquinho mais luminosinho uma coisa um pouquinho mais fresca mas é a mesma coisa mesma coisa inclusive eu recomendo assim não vale a pena ter o Prada Lom e o Lô os dois na mesma coleção acho que não agrega muito você vai ter o cheiro muito próximo do outro pegou numa promo manda ver manda ver que é top top mesmo não tenho o que ver não perfum pra balada putz Spice Bomb Extreme Victor & Rolf ah eu gosto de perfumaria árabe JB que chama atenção que a galera gosta da Latafa Wood for Glory Wood for Glory Latafa rapaz do céu tem um colega meu comprei um carro dele aqui ele é de ourinhos ele tem uma garagem de carros até onde eu tava fazendo uma live ele chegou aqui que eu tinha que assinar um documento ele sentiu o Wood for Glory ele entrou no site da The King of Tester e comprou 3 frascos 3 ele só usa ele e ele usa assim cara calor calorzão ele tá usando Wood for Gritness é louco mas o bicho é poderoso nossa senhora e barato né assim a qualidade que ele tem desempenho e o preço faz valer a pena legal alguém falou que eu não li um superchat de 10zão deixa eu ver se eu ah cara não apareceu pra mim não sinto muito aí ó 5 não 10z e 90 eu li sim li sim eu li todos JB quais perfumes tem o mesmo estilo do Mont Blanc Legend e o Vinícius Cardoso deixou 10z e 90 aqui também é isso Diego Gomes rapaz quanto superchat deixa eu ver aqui tá isso aqui eu já li peraí gente eu vou responder me lasquei o Cristiano Araújo JB recentemente adquiri 3 em the box Lemon Macaten Sweet from Heaven é legal que aqui você fechou a esquadrilha da fumaça né porque você vai ter um perfume pra todo dia que é o Lemon Vanilla você vai ter um perfume pô amadeirado pra chamar atenção que é o Macaten e o Sweet from Heaven pra usar a noite na balada que trinca você fez aqui valeu Vinícius Cardoso JB perfumes no estilo do Mont Blanc Legend é Mahogany o Star da Mahogany é Star mesmo? Stark 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 da Mahogany vai muito na vibe do Mont Blanc Legend sossegado pra você usar todo dia tá bom eu acho que é um custo-benefício muito bom ele não tem um grande desempenho mas o preço é bem mais em conta e tem um contratipo da Tera Cosméticos você entra depois no site teracosméticos.com.br eles tem um contratipo do Mont Blanc Legend que substitui o importado ele é idêntico ao importado e fixa duas vezes mais na pele eu só não lembro o nome agora mas entrou lá teracosméticos.com.br pesquisa por Mont Blanc Legend vai aparecer pra você é o melhor é o mais parecido e com um custo-benefício incrível o Igor Filinto deixou 10,90 muito obrigado nem fez pergunta topzera valeu mesmo já respondi o Ítalo é isso pessoal muito obrigado pela audiência de vocês prometo que sexta-feira que vem estou de volta aqui quem não viu eu falei dessa fragrância aqui no início da live espíritos de Buruj o melhor inspirado no Creed Aventus com suas versões mais esfumaçadas e eu quero que vocês deixem aí os últimos likes pra gente encerrar a live de hoje beijo no coração sexta-feira que vem eu estou de volta tchau 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 tchau